O caso de um jogador, por exemplo, como o Gerson, que estava aqui na Europa, mas decidiu votar no Brasil e agora está onde está, é um exemplo, por exemplo? É, o que o Gerson está vivendo, creio eu que era eu para estar vivendo. O Gerson está vivendo, creio eu que era, é um exemplo, por exemplo, como o Gerson, que estava vivendo.